E agora, Você Não Pode Morrer Sem Saber e hoje, preste atenção porque está super informativo, você vai aprender muito. Boa tarde! Boa tarde! Está começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Não pode mesmo, porque hoje é especial. Hoje é bem especial. Hoje, no Você Não Pode Morrer Sem Saber, vamos conhecer a origem de algumas expressões populares, como elas surgiram e porquê. Aqui também é cultura, papai. É isso aí, porque às vezes você fala um monte de coisa e você não sabe nem de onde vem, mas tudo tem um porquê nessa vida. E uma explicação. E uma explicação, e é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Nossa, que papo cabeça, vamos lá. A expressão Casa da Mãe Joana. Deixa eu ver o que eu acho, pai. Você vai explicar já? Vou, ou você quer pensar? O que você acha? Daí você pergunta pra mim ou eu pergunto pra você? Pode ser. Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana. O que você acha que é? Deixa eu pensar. De onde surgiu e porquê? Não, não. Primeiro, o que significa? O que significa, é. Não, de onde surgiu, eu não tenho a mínima ideia. Deixa eu pensar. Ah, isso aqui está parecendo a Casa da Mãe Joana. Uma zona, uma bagunça. Minha mãe grita. Uma bagunça. Você está pensando que isso é o quê? A Casa da Mãe Joana? Porque está uma bagunça. Ou que estão fazendo bagunça na tua casa. Mas, vou chutar onde nasceu. Uma mulher chamada Joana tinha uma casa e ela não cuidava da casa e a casa era zoneada e os vizinhos falavam, olha lá a casa da dona Joana. Vamos ver se é isso mesmo. Essa expressão surgiu com base na história da Rainha Joana. Ela fugiu para a França depois de participar do planejamento do assassinato do marido. Já na França, Joana passou a reculamentar os bordéis que ganharam o nome Passo da Mãe Joana. Entendeu? Entendi. Então, realmente é uma zona. Agora, vamos lá, Rô. Vamos ver se você sabe o que é chorar as pitangas. Chorar as pitangas? Isso. Ah, é uma pessoa que fica chorando as pitangas, fica reclamando de tudo. Pessoa mimizenta, sabe? Ela fica chorando as pitangas. Ah, vai chorar as pitangas. Sempre reclamando. É. E onde você acha que surgiu? Você leu, né? Não. Ah, não? Eu li, mas eu já esqueci. Ah, então ótimo. Por isso que a gente trabalha na equipe. Eu li. Eu li. Duro que eu li, mas eu não lembro. Eu sei. Eu não lembro como surgiu. Às vezes eu nem leio, eu só faço o treino assim. Ah, mas chuta. Eu chutei da Joana. Chuta qualquer coisa. Sei lá. A pitanga. Pitanga é uma fruta tão gostosinha, tão bonitinha. O cara foi chorar no pé da pitanga. Pode ser. A pessoa estava chorando, sentado e escorado num pezinho de pitanga. E caiu a pitanga na cara. Dizemos que alguém está chorando as pitangas quando se queixa de algo. A frase está associada a uma expressão portuguesa, chorar lágrimas de sangue. A figura da pitanga foi usada pois o formato da pitanga lembra uma lágrima e a cor vermelha remete ao sangue. É, faz um pouco de sentido. Faz. Ah, vamos lá. Fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha, o que é fazer uma vaquinha? Fazer uma vaquinha. Quando um grupo se junta, a gente já sabe. Para juntar uma graninha, para fazer alguma coisa. Ajudar alguém, ajudar um bicho. A gente faz a vaquinha. E de onde surgiu? De onde você chuta que surgiu a vaquinha? A vaca da leite. Puta, vamos. Tá, não tem nada a ver com isso e essa é uma expressão tipicamente brasileira, gente. Eu fiquei assim, achei que era de algum outro lugar, mas é daqui mesmo. Há indícios que essa expressão tenha sido criada pela torcida do Vasco. Na década de 20, quase nenhum jogador de futebol ganhava salário. Os vascaínos arrecadavam dinheiro ali para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. O valor era inspirado em números de jogos do bicho. E o prêmio mais cobiçado era o prêmio da vaca, que é o número 25. O que rendia 25 mil reais para os atletas. Ou seja, vamos fazer a vaquinha. O número maior. Vamos, gente, vamos lá, vamos fazer a vaquinha. Vamos fazer a vaquinha. Que legal. Que surgiu. Eu pensei que a vaca era do Vasco, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o número. Nossa, você viu como uma coisa vai puxando a outra que vai... Né? Pão duro. Pão duro, a pessoa de mão foi a Bárbara. A Bárbara. Vou exemplificar. Pão duro, Selina e Bárbara. Selina e Bárbara. Não, a Bárbara não é pão duro, não. A Selina é. Selina é pão duro? Ela é. É, né? Ela é. Acho que é. Munheca. Munheca, mão fechada. Se ele não gastou um real... É verdade. Não, a Gáscara foi comer pastel, como que vocês diam aqui, beleza? Não, mas ela não gasta. Não, mas foi um... Foi um episódio assim... Inédito. Inédito. Nunca aconteceu na história do SBT. E como começou essa história do pão duro? Quando a Selina era criança, ela teve um trauma. Uma história diz que um homem abordava as pessoas pedindo ajuda, até mesmo um pedaço de pão duro. Quando ele morreu, descobriram que o homem acumulava um grande patrimônio, com contas em bancos e até imóveis. Ou seja... Entendi. Ele falava, ah, me dá um dinheiro aí. Pode ser até um pão duro. Ah, eu não gostei desse. Ele é uma pessoa pão dura. É. Aí que surgiu a expressão. Porque ele guardou tudo que ele tinha, fingiu que era uma coisinha ou outra e era rico. Exatamente. E viveu pedindo esmola. A Selina. É. E a expressão rodar a baiana? É coisa que eu sempre faço. Deveria fazer mais. Rodar a baiana. Ficar peda a vida com alguma coisa e rodar a baiana. Fazer barraco. No início do século XX, nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro... A década se acertou. A década acertei. O século, desculpa. No início do século XX, nos blocos de carnavais do Rio de Janeiro, alguns malandros aproveitavam a folia pra beliscar o bumbum das moças que desfilavam. Então já teve sério desde lá. Desde lá. Mas aí, ó, pra evitar os abusos, capoeiristas se fantasiavam de baiana. E quando um malandro tentava se aproveitar das mulheres, levavam um golpe de capoeira. Ou seja, eles rodavam. Quando eles olhavam, só vinha apenas a baiana rodando. Olhava, via apenas uma baiana rodar no meio do... Entendi. Porque os golpes de capoeira são de perna, né? Então as peixes se rodam. Então os homens capoeiristas se fantasiavam de baiana. Porque a hora que um cara vinha pra beliscar a bunda, eles davam um golpe de capoeira pra trás. Ou seja, aí a baiana rodava. Nossa, esse morreu sem saber que foi muito cultural. Foi muito legal. Muito cultural. Muito legal. Gostei. Gostei. Muito conhecimento pra você. Isso. Depois você anota embaixo, a gente vai botar no Instagram. Sim. Você comenta aí se tem mais algum que a gente esqueceu de falar. Alguma expressão que a gente... Que você sabe o significado e quer contar pra gente. Tá bom? Ok. Ficamos por aqui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.